Puxa, que saudades! Meu Deus, eu não tava me aguentando mais, rapaz. Eu não vi cada bebida. Tava contando uns minutos às horas, rapaz. Eu também, pra ver Moneybird de novo. Moneybird, né, rapaz? Ai, ele é ótimo. Vem cá, você tinha pedido um Playstation. Playstation 3. Eu não esqueci. Não, porque pesa muito, mas trouxe tanta cueca bonita. Cueca? Cueca de Miami. Parece um amigo oculto, essa desgraça, rapaz. Teu balão vai fazer sucesso. Que desgraça. É você. Olha, assim, escolas públicas têm nota baixa no Enem e o furo volta a fazer aquela piada que todos vocês já estão apostos esperando. Em depressão pela ausência do vento nos últimos furos, bebê da Indonésia e macaca Chile pararam de fumar. E ainda a presidente Dilma escorrega em entrevista ao Fantástico e admite ser fã do Simple Plan. Hum, ela gosta de me beber também. E tem também tudo sobre a tragédia do 11 de setembro, o dia que Didier nasceu. Pá! É, tudo o que vocês estavam esperando, a volta do mestre pro furo, Sharon Menezes dançando naquela dança dos famosos. A Sharon vai voltar? A Sharon vai voltar? Ah, a sua volta. E a nossa velha amiga... Yeeey, amigôncio! Pode falar? Pode falar? Não, calma aí. Que sucesso que nós fazemos no Carinho. É mesmo? Eu sabia, rapaz. Eu sabia. Todo mundo. Eu tinha certeza. E o que eu peguei? Eu colhi, colhi, minha filha, de recadinho pra você. As pessoas me conheciam? Te conhecem? Todo mundo falou de mim. Ah, não. Para. Não, para. Para. Chupa biento. Chupa biento. Chupa biento. É só algum dialeto? Não, esse tá zoando. O outro tem um recadinho sério. Bota o outro. Tipo, né? Chupa biento. Dê mais um golinho. Agora eu tô zoando. Eles te adoram. Eles fizeram isso de brincadeira. É uma brincadeira. Esses dois só não gostavam muito. O resto da ilha adora você. Eu não tive contato com as outras pessoas. E a câmera picabou a bateria. Aí voltamos! Ai, que filho da boca! É que os... Voltou com tudo, né? Totalmente... Não, não, não! Calma! Voltou com tudo! No mundo, ocorreram nos Estados Unidos ontem uma série de eventos para relembrar a tragédia do dia 11 de setembro. Quando há exatamente 10 anos as torres gêmeas foram derrubadas por ataques terroristas. A audiência da MTV provavelmente tava assistindo Teletubbies, né? Nessa época. Porque agora vocês já tão grandinhos vão conseguir entender. Tem um pouco de pinga no meu braço esquerdo. É, desculpa mesmo. Tô com uma saudade de você. Desculpa. Era pra ser pulado e veio com um pouco a cara. Olha, o presidente Obama prestou suas homenagens no local dos atentados, juntamente com a esposa do ex-presidente George Bush, na Pensilvânia, onde outro avião sequestrado caiu. O Obama depositou uma coroa de flores. Já o ex-presidente Lula declarou ter antecipado suas homenagens em janeiro. Abre aspas. Depositei uma coroa no Palácio do Planalto. Vai ficar lá quatro anos. Vou depositar uma coroa, sabe aonde? No meio da torna. Calma, calma, calma. As homenagens se espalharam ao redor do mundo. Em Paris foi inaugurada uma réplica das Torres Gêmeas e em Roma foi realizado um minuto de silêncio. Já aqui no Brasil, de Dimocó, desceu num cabo de aço com a jaqueta prateada. Deu um beijo na mão do Cristo Redentor. Não porque tava querendo homenagear as vítimas dos atentados, mas é porque isso que ele faz domingo à tarde. Ah, isso é um programa dele. Meu amor, que dia é hoje? Aí a mulher dele tá no fogão, né? Ah, Renato. Renato. Hoje é domingo. Ele amarra a corda na cintura dela e se joga. E joga ela pra balancear. Ela fica aqui. Não solta muito nada, bebida. Entendi, rapaz. Olha, nós do Furo MTV gostaríamos de colocar a chacota de lado por um segundo e prestar solidariedade aos familiares dessa tragédia, que além de ter custado a vida de mais de 3 mil pessoas, causou a reeleição do George Bush, a invasão do Iraque e do Afeganistão e o cancelamento do aniversário de 28 anos de Didier. Que hoje tá com 38. É, que aconteceram exatamente naquele dia, mas depois da notícia ninguém quis comemorar e o resto é história. E é uma tristeza, porque era a festa temática, o bolo tinha duas torres gêmeas pra ele sentar, mas depois da tragédia foi cancelada. E a festa ia ser maravilhosa. Mas ele senta em outros lugares e vive feliz, isso que importa. Educação foi divulgado nessa segunda o ranking das escolas brasileiras de acordo com o desempenho no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Pra você que não sabe, Enem é aquele exame por qual você devia estar estudando agora nesse exato momento ao invés de estar assistindo Furo. Mas a gente é mais legal, nós temos pinga, talvez ela pegue no maxilar do meu amigo. E a gente instrui bem mais, rapaz, do que qualquer escola. É, a gente menstrua. É, o resultado mostra uma queda na participação das escolas públicas entre as melhores do país. Deve ser mesmo difícil estudar quando estão esfaqueando a professora. Outras escolas famosas, como aquela escolinha do Gugu, não entraram no ranking, pois os alunos não conseguiram nem preencher o nome na ficha de inscrição. E já os alunos da escola Malhação não participaram, porque eles estavam mais uma vez realizando um show beneficente pra salvar o Gigabyte da falência. É a décima vez esse ano, rapaz. Eles vão conseguir. Vai lá. Tem quantos problemas, não? É, o Giga, né? Estuda na Malhação. Tem que fazer de tudo pelo aquele colégio, não? É aquele Giga, rapaz. Nossa, menina, tem que juntar força pra conseguir prova. Tomara que o Mocotó consiga. Ai, murcha um pouco. O primeiro lugar do ranking nacional ficou com o tradicional Colégio São Bento, no Rio de Janeiro. Exclusivamente masculino, que investe o alto valor da mensalidade em ensino de qualidade e professores bem treinados. Diferente do Colégio São Bento Ribeiro, no qual é permitido fumar dentro da sala de aula e apagar a bituca na bunda da professora. É mesmo. E no intervalo eles transam. E a gente, ó, rapaz, toma uma bela de uma pinga. Se virar pra cá. Engoleu! Engoleu. Agora faz assim, ó. Faz pro céu. Ufalele. Esse é pro santo. Faz ufalele pra cima. Ufalele? Só queria ver se você tá bêbado e me obedece. Mas como não poderia deixar de ser uma notícia sobre o Enem, rapaz, temos uma piada especial pra esse momento. E pra momentos especiais, temos vinhetas especiais. Então se prepare. Com pingas especiais. É, chama a sua família. Tira o saco plástico da cabeça do seu irmão mais novo, que chegou a hora da piada. Velha piada! Piaça sobre o Enem. Rufem os tambores! Levou um susto, né, vovó? Lá vai! Parece que os alunos não estão nem aí pra esse ranking. Piaça sobre o Enem. Você aí de casa já deve estar com saudades das pessoas que me substituíram e a Dani. Claro que elas foram todas melhores. Não, foram não, rapaz. Moneybird? Não, brincadeira. Vai! Olha, brincadeira. Foi assim, rapaz. Eu agradeço a todas. Bem melhor. Nossas férias, né? Substituindo aqui, chamamos aqui em homenagem a eles. Você detonou no meu lugar. Fiquei sabendo. Olha, o giro temático de hoje, rapaz. É o giro substituto. O Ministério dos Transportes liberou 371 mil reais pra construção do trecho norte do Rodoanel em São Paulo. Caso estivesse aqui, Penélope diria. Olha, gente. Olha, esse negócio de liberar o Rodoanel. Fiquei com calma, gente. Aquela coisa. Marquês de Rabicó é que nem presente. Só no Natal. E é aniversário. Tá, gata? Mais de 250 pessoas foram presas no Chile durante as manifestações. em ocasião do aniversário do golpe militar no país. Caso estivesse aqui, meu substituto, David Lederman diria. O que foi? Peraí. Foi o Paulo Serra que me substituiu? Um levantamento revelou que os MECs vêm se tornando alvos cada vez mais frequentes dos ataques de hackers pelo mundo. Sobre esse fato, meu substituto, PC Siqueira diria. Olá, como vai você? O MEC é um computador. Como isso é um guardanapo, eu posso fazer uma dobradura ou posso suar o meu nariz. Olha, uma explosão e uma central nuclear na França deixou vários feridos nessa segunda-feira. Sobre o corrido, meu substituto, Luiz Thunderbird. Faria essa piada incrível. Sobre o corrido. Sobre o corrido. Sobre o corrido. Sobre o corrido. Muito bom. Muito bom. Muito bom. É que ele não consegue falar. Esse é Thunder? Esse é o Thunder? É o Manny. É o primo dele. Ah, ele era Manny Bird. Quem sabe. Meu irmão tá pegando o irmão dele. Manny, né? Manny Bird, né? O irmão rodou. Tentando evitar que o público leve entorpecês ao evento, o Rock in Rio juntou diversos artistas nacionais na campanha Rock in Rio. Eu vou sem drogas. Ao julgar pelas atrações, o plano do festival é oferecer as drogas por lá mesmo. A polícia do Rio vem investigando uma suspeita de corrupção entre policiais das UPPs que estariam recebendo dinheiro dos traficantes. Pra quem não sabe, UPP quer dizer unidade da polícia pacificadora. Ou é o David Brasil tentando dizer só UPP. Ai, até que enfim, fizemos uma piada com UPP sem falar UPP e neném. Ai, merda! Ó, com quase 500 metros de calçada repletas de árvores e paralepípedos, a rua Gonçalo e Carvalho em Porto Alegre ganhou o título de rua mais bonita do mundo. Agora todo mundo deve fazer turismo por lá e ela deve voltar a ser um lixo, como todas as outras ruas. Foi revelado que o recém criado PSD, a nova sigla do Gilberto Kassab, já reúne pelo menos 10 deputados com processos na justiça. Menina, e a gente pensando que uma sigla polêmica era GLS, né? Você vê? Sim, claro. Mas você quer dizer o que você tem a ver com o Kassab? Que era isso que eu queria perguntar. Nada? Você está ensinando alguma coisa? Nada, rapaz. Eu tô bêbado. Alô? 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 Ah, Dani, você atendeu muito rápido. Como assim, Bento? Eu quero ouvir a música que você colocou pra tocar quando eu ligo. Deixa eu ligar de novo e dessa vez demora pra atender. Com o Vivo Som de Chamada é assim, eu posso escolher uma música pra cada amigo ouvir quando me ligar a partir de R$ 1,99 por música. E a primeira mensalidade é grátis. É só mandar um SMS grátis com a palavra som pra 1515 e escolher a música. Você sabe fazer menos barulho que eu estou ouvindo a música aqui? Eu te falo, ai, meu, eu posso te perguntar um negócio? O que você sentiu mais saudade em mim? Tantas coisas. Não dá pra dizer uma assim, despreparada. E você? O que você sentiu em mim? Ai, rapaz. Seu óculos. Meu soco. Sentiu do meu soco? Sentiu, rapaz. Voltando. Tem as aspas do dia. A presidente, que a gente se recusa a chamar de presidenta, Dilma Rousseff, declarou ontem em entrevista ao Fantástico. Abre aspas. É o emo que choca. Fecha aspas. A presidente disse isso, rapaz. Eu não acredito. Agora eu posso dizer que nada mais me choca. Em sua declaração mais... Espera aí. Isso, rapaz. Uma foto super legal. Depois eu mostro. Olha, em sua declaração mais polêmica que Mamilos, Dilma, não se referia aos emos. Até porque eles não existem mais, sabia? Mas sim a ema. Topson. Topson. Não. Topson? Não. É, porque ela não existe mais também. Mas a ema é animal, rapaz. Tá legal hoje, né? O animal é animal. Ai, daqui a pouco vão me chamar, mas nem Bert. Em meio às denúncias de corrupção, demissões e faxina nos ministérios, é claro que Patrícia Poeta escolheu essa pauta relevante para presidente. Enquanto eu assistia o jogo dos pontinhos do Silvio Santos, Patrícia e Dilma conversavam no Fantástico sobre as emas que vivem no Jardim do Palácio do Planalto. Que pautão, não, Patrícia? Ela está divertindo. Manda o Zeca dança-dança do vento de novo, aquilo que é legal. Sim, olha, e para você aí de casa, que assim, como todo o resto da população não assiste aos documentários da TV Cultura sobre a vida das emas, o Furo MTV vai te explicar. Na reprodução das emas, é o macho que choca o ovo. Funciona mais ou menos como a reprodução dessa outra espécie, onde é o macho que senta nessa. E foi por isso que a Dilma disse, é o emo que choca, entenderam? Sim! Por causa do João Tasparo e do ovo. A depressão chegou. Então, até a próxima! Nossa, sinceramente. Mundo, é com pesar que eu dou essa notícia, galera. Ali, sugando a risal, vocês lembram dele? Que ele adorava ver o bebê fumante da Indonésia, que fumava tanto, e a gente já falou tanto por aqui. Abdel, você lembra? Tanto por aqui, né? Tchau, ele é tão... É você, era o Bento. E ele se arrastava pela estrada pra comprar cigarro com dois anos. Ele é gorduchinho, e correndo. E chama Bento Ribeiro, só que na língua de lá. Não, ai não, peraí. Ele tá com câncer no pulmão. Pelo amor de Deus, não me diz uma coisa. Se aquele bebê gordo morre, ai meu Deus, a gente não vai ter mais do que rir nessa vida. Não, mas o fenômeno Mirim, que encantou todo mundo com seu vício aos dois anos, fumando 40 cigarros por dia, abandonou o fumo, rapaz. Agora, do alto dos seus quatro anos de idade. Um minuto de silêncio pro bebê. Ah, enfim, essa criança passou por um tratamento pra largar o vício pago pelas autoridades de saúde do país. Que beleza, né? Você tá aí com seu filho de quatro anos, ele tá fazendo o quê? Ele tá babando e se arrastando pelo carpete. Ele tá internado, é na reabilitação. Ok, bebês são iguais. Fica a dica pro governo brasileiro, hein? Vamos pagar um tratamento estético? Pra quem? Pra umas filhas de uns famosos aí? Deu as filhas aí, hein? Entendi. Tem as filhas aí? Tem uma, são horríveis, né? Tem uma, minha filha. Chacha rara, chana rara e a outra. Vai, sim, olha. A cara é um coturno. Ninguém sabe, rapaz. Sim, olha aí. Pela nova foto do garoto, podemos constatar que ele só não abandonou o cigarro como ele virou homossexual. Assim como acontece com todas as pessoas que largam o vício do cigarro. Por isso você não quer parar? É, é o que eu digo pra mim mesmo, pra não parar. Relaxa. Passa um berêgo lá que escorrega na aguinha quente. Vai que vai. E aí, enfim, sua mãe, Diana, disse que ele às vezes faz chantagem. É mesmo? Beber demônio. E ameaça voltar o cigarro. Mas só quando ele quer forçar ela a comprar brinquedos. E como essa fala é 100% verídica e 100% sensacional, não vimos outra alternativa, se não chamar o nosso quadro favorito. Troca favorito por odeio. Reconstituição dramática com Dani Bento. Não, não. Larga o cigarro que isso é caca. A mamãe já falou. Vai assistir aquele programa daquele japonêsinho que roda a roleta na SBT. Não, eu vou voltar a fumar, hein? Não. E vou chamar a prostituta que fuma. A Cita vai cantar. Olha, a Cita. Eu matava o filho disso. Não, não, não. São Paulo. Foi realizado ontem na cidade de São Paulo a eleição das melhores cachaças do Brasil. Durante a Expo Cachaça, pai, minha mãe até pegou a bolsa, agora ela quer ir. Durante o evento, quatro especialistas degustaram 90 marcas diferentes de cachaça e elegeram as 20 melhores. As que ele lembrava, né? Porque a pessoa vai ficando bêbada e vai falar, acho que eu gostei da Tati Chess. Essa aqui é a melhor. Sim, olha, o grupo de jurados que consistia em técnicos sensoriais, chefes de cozinha e alcoólatras anônimos que circulam profissionais, passou o dia bebendo, rapaz. E ao final do evento, com o paladar e a sobriedade comprometidas, elegeram uma garrafa de álcool Zulu. Zulu, rapaz, com a melhor cachaça do ano. E quebra um galhão quando você recebe umas visitas e quer deixar o pessoal um pouquinho mais soltinho, você errou. O evento foi realizado com o objetivo de fazer com que a cachaça perca o estigma de bebida de baixo nível. Só tomada por mendigo, maltrapido na porta de boteco, mais sujo da cidade. Porque espera-se que agora, a partir, a bebida seja, espera-se que agora a partir, acho que já tomei um gole, a bebida mude o seu público-alvo e seja degustada pelos mendigos mais chiques da cidade, que frequentam jardins em Zinópolis. Nós vamos fazer agora o concursinho, né? Opa, sim, olha, o evento reuniu... O seu é esse! Não é ainda, não, rapaz, calma, o seu é esse aqui. O seu é esse, por que você quer me dar mais? O seu não tem quase nada? Peraí, galera! Pronto, agora tá junto! Olha, o evento reuniu cerca de 200 mil pessoas que puderam degustar mais de 160 tipos diferentes de cachaça. Mais ou menos o que o Zeca Pagodinho chama de reunião íntima pra amigos em casa. É, ele a pança... É, participantes voltaram pra casa, mas já confirmaram presença na Expo Gravidez, em Desejada, que é outro evento que segue esse, e na Expo Dei a P*** Sem Querer, que também é no mês que vem, segue esses dois eventos. Eu fui todo... Vamos lá! Ah, rapaz, a gente tem aqui, ó, o Zulu, né? O desafio! Zulu? Tem agora de fazer assim, ó? Deliciosa, rapaz. Tchá, com tudo na da goela, na goela, na goela, na goela, na goela, na goela, na goela. Posso fazer? Mas não, vira mais pra cá. Eu vou fazer, tá? Eu vou virar pra onde? Então, eu vou virar, eu vou virar tudo. Não, eu vou virar! Vai, 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 vai! Um estudo espanhol mostrou que carros de fumantes com cheiro de cigarro tem alto índice de rejeição na venda. Agora tá explicado o que que a garagem desse é aqui, ó, que é uma caverna. O cantor Tim Justin Bieber revelou que gosta de usar calças femininas, mas só porque elas vestem melhor. Quem achou a fala do neto uma graça foi o avô do Justin, Laerte. É, aí retocou o batom. Twitter atingiu a marca de 100 milhões de usuários ativos. Já o número de usuários passivos acaba de superar 200 mil. São todos seguidores do David do Brasil. Ó, pra dar conta de pagar em dias seus salários e pensões até outubro, a Grécia vem contando exclusivamente com seus fundos. Sendo assim, a Grécia deve mudar o nome pra Gretchen. Não, não, sei que foi ruim, mas é pra exibir essa foto aqui da nossa amiga Dani Scala Brox com a Gretchen em 2005. É. Quer? Mais um pouquinho? Eu era gorda e bebia. Calma, rapaz, sei lá. Obrigada, meu marido. Salvou a minha vida. Todos têm um passado, né? Ai, me ajuda. Me ajuda a tomar um golinho. Depois que ela começou a... Você tomar... Tá bom, né? Ai, que saudade, que saudade. A gente se dá muito bem. A gente tem muita química. É muito difícil ficar longe, mas tira um Pokémon do meu braço. É muito difícil. Sabe quem eu chamei pra te substituir? Quem? Pra parecer que era você aqui do meu lado. Quem? Eu pensei se que era. É igual, rapaz, porque ele não sabe ler e é visgo. Rapaz, é, e assim ele é... E sabe quem eu sugeri? Sim, quem? Eu sugeri o Paulinho Serra, porque ele também tá ficando careca. E ele treme e é brocha e tem bafo. Aí eu pensei, quem é fé de merda? Sabe quem? Quem é fé de merda? Sabe quem que eu chamei pra te substituir aqui, rapaz? Que é trovado, filha da... Você não pode dormir sem saber que Sharon Menezes brinca de corda bampa em Praia do Rio. Olha, você não pode dormir sem saber que Cláudia Leite vai de helicóptero pra ensaio do Miss Universo. Você não pode dormir sem saber que Paniquete Juju Salimene sai da dieta e devora açaí. E você não pode dormir sem saber que MTV aposta em Bento Ribeiro como sucessor de Marcelo Adnet. Ih, uh, chama o doutor Hollywood, hein? Não, você tá pronto. Você tá prontão. Mostra pra galera, peraí. José Wilker no pagode. Oi. Oi. Tchau. Ih. Meu amor. Pra aí, pra aí. Pra lá, isso aqui tá... Tá na... A bala tá na agulha. Esse... Esse Adnet... Oi, eu nunca vi com as maracas. Agora tem a foto do dia. Hoje eu vou poder matar a saudade de inventar o apelidou-se o ridículo pro meu amigo meu. Ai, é tão saudade que... Ai, me ocorreu agora. Bem traumatismo crâniano. Me ajuda, eu quero parar, mas não consigo. É igual capinga. Tô vendo, né, sim. Tudo bem. Vai, olha, assim, depois da greve das prostitutas de Taiwan e do bebê da Indonésia que parou de fumar... Muita tristeza. Mais uma decepção na nossa vida. Ah, não. A Shirley, a Orogotanga fumante da Malásia parou de fumar também, rapaz. Meu Deus do céu. Ai, então quer dizer, minha filha... Agora é depressão pra todos. Que esse tempo todo que eu te conheço, você não tava em depressão? Você tá em depressão agora. Não, agora eu tô mais. Peraí. Bento normal? Depressão. Você percebeu? Mande pra gente. Rua Saturnino de Brito, 90 e 90. Moderninho vai jogar pra cima, jogar um chevette no seu pai. Olha aí. Ao contrário do bebê fumante da Indonésia... Shirley? Ih, até queria continuar fumando, mas ela vinha sofrendo represália de seus companheiros de jaula, incluindo o Dudu, o gorila com bronquete. Além do mais, Shirley tinha medo de engordar após largar o cigarro, que ele sabe como são os norogotangos, né? Eles são super vaidosos. Eles comem merda, mas como se cuidam... Mas mantém a vaidade. Sim. Pensamento do Dia. Absurdo é a fada do dente ensinar crianças a vender partes do corpo por dinheiro. Esse é o tipo de coisa que a gente só aprende depois dos 18. Fala do Dente faz isso, rapaz. Ah, é um rim por um gole de vodka. Qual é o tipo de coisa que a criançada tá fazendo? É, você acorda, né? Ah, o Beto voltou, mas amanhã ele vai vazar. É mesmo, rapaz.